Oi pessoal, hoje eu decidi, resolvi mostrar para vocês como que estão as minhas plantas da minha varanda, né? Há muito tempo eu não faço um vídeo para mostrar para vocês como que estão as meninas da minha varanda, né? Vou mostrar para vocês passo a passo. Aqui a minha casa é uma casa humilde, né? Graças a Deus é humilde, mas é uma benção, né? Maravilhosa a minha área, com minhas plantinhas que eu amo, são minhas companheiras, minhas amigas. Então, você está no cantinho ágape, meu nome é Rosângela, tá? Sou de Peixoto de Azevedo do Mato Grosso, tá bom, gente? Quero mostrar aqui para vocês as minhas meninas, olha aqui, começar aqui com essa, que eu aproveitei este vaso, né? E fiz essa beleza aqui, ó, olhem, gente. Tudo vira vaso, né, gente? A gente não pode desperdiçar, né? A natureza agradece quando a gente deixa de jogar esses recipientes, né? Na natureza, nos rios, né? Nos lixão. Então, eu sou assim, gente, eu aproveito o que eu puder, tá bom? Desde já eu quero agradecer a presença de vocês, deixem um likezinho aí para mim. E aqui está, olhem, gente, que lindo que está este vaso de Echeveria, né? Olhem aqui. Aqui eu tenho essa outra plantinha aqui, plantei ela nesse vaso, tá enchendo. Olhem que linda ela, muito linda. Eu não sei a ideia dessa planta, né? Eu sei que ela está bonita, está enchendo o meu vaso aí, olhem, gente. Vou mostrar para vocês aqui, aqui, ó, olhem, a minha varanda, tá? Olhem aqui. Vou mostrar assim de longe, depois eu vou mostrar de detalhes para vocês, tá bom? Tem essa outra aqui, ela ainda não me deu flor, mas ela já está aqui dando uns botãozinhos, olhem, gente, botãozinhos. Não sei que cor que é. Ela tem de várias cores, né? Essa aqui também, eu não sei o nome dela, mas ela está muito linda. Olhem aqui, ó, gente, o tamanho dela está... Aí tem essa daqui também, muito linda. Ela tem uma flor vermelha, né? Muito linda. Não lembro agora o nome dela, mas quem conhece já sabe aí. Eu estou com um problema de esquecimento, gente. Peço desculpa aí por algumas plantas que eu esqueci o nome, né? Tem essa outra linda maravilhosa aqui, que agora começou... Como agora está parando a chuva e começou o sol e aqui ela está pegando o sol, gente. Eu até estou até pensando de tirar ela daí, colocar no vaso e colocar ela na área. Olhem, porque aqui vai... Aqui dá sol, ó. Só o sol mesmo. Agora, na época da chuva, não estava dando tanto sol e ela estava bonita. Agora ela está começando a queimar, olhem. E eu já estou pensando de tirar ela daqui, porque eu não quero deixar ela queimar. Quando ela está queimada, ela fica muito feia, né? Tem essa mudinha aqui de trombeta de anjo, agora já fechou. Mas essa flor é uma flor muito linda, que agora ela fechou. Aí, olha aqui. Eu tinha um pé bem grande aqui e esse pé morreu. Aí ficou essa aqui e aí ficou esse pezinho, essa mudinha aí e aí nasceu de novo. Pena que eu não pude tirar foto ou fazer um vídeo com ela aberta. Aqui vai dar semente, né? Bastante semente. E ela também é uma flor que não dura muito. Rapidinho ela já acaba. Aí eu tenho essa aqui também, que está acabando a flor. Né? Ó. Essa aqui também, ela estava muito, muito caída para ali. Eu peguei e subi ela aqui nesse pau para ela firmar aí, olha. Ela tem uma flor rosa. Está acabando já a floração. Né? Vamos lá. Quero mostrar para vocês aqui, gente, o que eu fiz agora. Olhem. Essa bacia, essa tampa aqui de de ventilador. Olhem com o que eu fiz. Como eu aproveito tudo, né, gente? Eu não deixo... O que eu puder fazer para aproveitar os vasos, para que tudo vira vaso, eu faço. Olhem que lindo que ficou. Aí aqui, gente, quem quiser, aqui vocês podem colocar uma tela mais, com mais abertura e pode ir fazer e plantar as suculentinhas aqui. Vocês podem colocar, pegar aquela tela mais grossa, né? Essa daqui eu peguei aquela de antena de televisão, né? Mas vocês podem pegar aquela que é de viveiro, de pássaro, de passarinho, que ela tem as aberturas maiores. Aí vocês podem pegar e ir para vocês ir plantando as suculentas aqui também, fica bonito, né? Aí eu fiz assim porque eu queria, eu quero assim, né? Olhem que ficou lindo, olha. Essa aí suculenta. E eu não vou deixar ela aqui porque eu pode ver que aí não pega bastante sol e ela é de sol, né? Ela é de suculenta de sol. Só tem esta aqui, ó. Esse colarzinho aqui de rubi que ele não gosta muito, 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 muito de sol. Mas a gente vai adaptando ele. Por isso que eu deixei ela aqui, para ela ir pegando um pouquinho desse sol aqui, ó. Não vai pegar muito sol, mas vai pegando um pouquinho para que ela venha se adaptar. Aqui, esse colar de rubi aqui. Mas esses outros é tudo de sol, ó. Tudinho de sol. Ficou chique, né, gente? Olha que ficou lindo, né? Aí tem essa begonha que está linda, maravilhosa. E, ó, essa begonha. Aí tem esta aqui, essa amarantra tricolor, né? Olhem. Que bonitinha que ela está. Coloquei um pouco de adubo nela, ela está se aplumando aqui. Aí tem essa peperômia, né? Peperômia aqui. Variegata também está maravilhosa. Tem essas duas, são silvéria aqui. Tem essa amarelinha aqui, tem essa verde. Olhem que linda que está, gente. Maravilhosa minhas princesas, né, gente? Aí tem este outro aqui, né? Eu estou esperando a flor. Não sei que jeito que é, que cor que é a flor dela. Mas ela está muito bonita, olha. Estou esperando ver se ela me dá a flor. Já adubei, né? Aí tem esta aqui, que eu não sei o nome dela. Também está bonita. Dizem que ela dá uma florzinha amarela. Estou esperando ela me dar a flor também, gente. Olha, esta aqui é que eu... Que eu... Eu fiz aqui, coloquei na garrafa. E ela está enchendo. Está linda, linda, olha. Maravilhosa. Vamos aqui para dentro. Vai ficar um pouco escuro quando eu estiver lá dentro, tá, gente? Mas eu vou começar por aqui, olha. Ganhei esse... Ganhei essa cafeteira aqui. Aí, o que eu fiz? Como eu falei para vocês que tudo vira vaso, né? Olha o que eu fiz, gente. Olha. Furei ela no fundo. Ela tem... Ela tinha uma outra parte aqui embaixo. Que era a parte elétrica, né? Eu peguei e tirei. Olha. Tirei a parte elétrica dela. E fiz... E plantei... Esta plantinha aqui. Maravilhosa e ficou linda. Olha. Né? Aí, tem esse... Tem esse arranjinho aqui que eu fiz, ó. Coloquei essa silveira aí de todos os tipos. Olha. Coloquei essa outra aqui também. Está meio escondidinha. Eu tirei ela dali que ela estava no sol. Olhem que lindo que já está, olha. Pode ver que já está aqui, ó. O verdinho aqui. Mas ela estava ali no sol. Para vocês verem que planta do sol, ela não... Planta de sombra, ela não pode ficar no sol. E aqui ela já está, ó. Já está se adaptando aqui, ó. Tirei ela do sol. Coloquei aqui nesse arranjo e está aí. Linda, maravilhosa, né? Olhem aqui. Coloquei essa pedra aqui para dar um... Para dar um ar de mais natureza, né? Está aí, gente. Olhem que lindo que está esse arranjo. Olhem que lindo. Maravilhosa, né? Tem esse outro arranjo aqui de... De sua silveira em amarela. Linda, maravilhosa também. Essas aqui... Eu coloquei... Eu tinha um vaso aqui. Tinha um vaso aqui. Que é assim, ó. Que é assim. Dessa planta aqui. No vaso, ó. O que que aconteceu? Foi caindo. Foi caindo os galinhos aqui. E como era na época da chuva, né? Bastante chuva. O que que aconteceu, gente? Ela foi se proliferando aí. Olhem que lindo que está aqui na frente. Na frente da... Da minha área, gente. Olhem que lindo que ficou. Olhem. Maravilhoso, né? Aí eu vou começar aqui por vocês. Filmei os tapetes de rainha. Olhem que flor linda essa ali. Essa daqui eu plantei ela agora. Agora ela... É agora que ela começou se adaptando. Olhem. Está se adaptando. Já saiu umas folhinhas novas. E ela está aqui. Já saiu... Depois que eu plantei ela aqui, ela já me deu essa florzinha aqui. Linda. Olhem, gente. Muito linda. Aí tem esta outra aqui. Né? Chamada de epícia. Tapete de rainha. Né? Olhem aqui. Essa folha aqui. Está linda. Ela só está... Está quase já dando flor, né? Que linda que ela está. Só falta ela soltar as florzinhas dela. Tem esta outra aqui. Também está. Tapete de rainha. Olhem o tamanho dessa folha. Ó. Linda, linda, linda. Maravilhosa. É os meus amores. Minhas lindas. Minhas paixões. Essas meninas. Olhem que linda que está. E aqui... Só... É só agora, só curtir, né? Que elas estão lindas, maravilhosas, adubadinhas. Coloco água nelas todos os dias. Porque aqui agora parou de chover e o calor está imenso. Né? Aqui está a minha samambaia. Aqui na nossa região nós chamamos ela de asa de anjo. Porque ela é muito delicada, gente. Essa samambaia. Muito delicada. E o que eu coloquei ela como adubo? Eu coloco a água da borra do café. Né? Olhem aí. A água também da... Da casca da banana. Eu deixo a banana de molho. Dois, três dias. Quando está já toda amarelinha a água, eu tiro as casca. Coloco na composteira. E a água eu agoo elas. Olha que lindo que está. Maravilhoso esse balde. Olhem. Deixa eu afastar aqui para vocês verem. Olhem, gente. Quase não dá de ver o balde. Muito linda. Linda mesmo. Olhem. Aí aqui, gente. Quero mostrar para vocês este... Esse tronco de pau. Meu filho me deu ele de presente. Olhem. Aqui a sancilvelinha. Que lindo. Aqui em cima veio uma casinha. A casinha está lá na estufa. Depois nos outros vídeos eu mostro para vocês. Eu mostro para vocês quando eu estiver fazendo vídeo lá nas ossos desertos ou nas suculentas. Eu mostro para vocês. Olhem aqui. Essa daqui, coitada, de manhã cedo ela estava bonitinha. Mas agora o sol bateu aqui, ó. Já viu. Gloxinia é assim. Gloxinia pegou o solzinho e já viu. Mas elas já estão no ponto de eu tirar ela daqui. E já põe a outra. Ó. Já até saiu a florzinha. Murchou, já viu. E essa daqui eu coloquei ela para cá hoje. Olha que delicadeza, gente. Essa flor. Mas é linda, linda, linda. Eu amo Gloxinia, gente. Inclusive, eu estou até querendo fazer um vídeo de Gloxinia aí para vocês. Eu sei que vocês gostam do substrato, qual o adubo, como fazer o substrato delas, qual o adubo, como fazer muda, tá? Estou devendo esse vídeo para vocês. Olhem aqui esse tronco. Coisa mais linda. Meu filho trouxe do sul. Ele foi passar as férias para lá. E viu numa exposição lá. E mandou a foto e eu falei que queria, né? Aí ele trouxe para mim de presente. Eu amei agora. Quando qualquer florzinha que está aberta, principalmente das Gloxinia, eu já coloco aqui nos repartimentos. Essas duas aqui já está bom de tirar. Para adubar elas e colocar elas lá na prateleira. Tem essa begonha aqui também. Que eu plantei ela aqui agora. Aí ela ainda não se recuperou direito. Mas está aqui, gente. Olhem. Ela é chamada barriga de sapo, né, gente? Mas ela está bonita, gente. Olhem. Olhem. Muito bonito. O sol está dando aqui. Então, está tirando um pouco da beleza dela. Olhem. Muito linda ela. Aqui tem o vaso menor dela. Olhem que linda essa listra. Está vendo, gente? Que linda ela é. Aqui debaixo da área. Para cá vai ficar um pouco escuro, tá, gente? Mas olhem aí. Como que ela está linda, olha. Olhar de longe para vocês verem. Muito linda. Olha aqui. Tem o meu antúrio. Aqui, já para economizar espaço, né? Porque eu tenho muita planta, gente. Tenho planta. Agora eu estou diminuindo mais. Colocando várias espécies só num vaso só. Por isso tem essa branca. Tem essa rosa. Né? Que é essa aqui, ó. Que linda que ela está. Essa aqui está começando a abrir. Olha o sol atrapalhando aqui. Para o sapicilado. Aí eu tenho uma vermelhinha. Que é essa aqui, ó. Uma vermelhinha. Eu plantei aqui, ó. Como ela está se desenvolvendo agora. Aqui onde ela tem, ela tem muda. Ela tem florzinha, né, gente? Olha que lindo esse antúrio que está. E vamos que vamos por aqui. Aí eu tenho essa outra. Esse outro cacto aqui. É, um chama cacto samambaia, né? Olhem o tamanho. Tamanho dele. Gente, aí eu estou vendo aqui no celular. Ele está amarelo. Mas é o sol, tá? Não é que ele é amarelo. Olha o tamanho. Tamanho dele. É, ele está amarelo aqui no celular. Por causa que está dando sol. Ó, o sol lá, ó. Aqui, ó. Olha, vocês estão vendo a sombra aí, ó. Está vendo aí, ó. A minha sombra no sol. Ela não está amarela, gente. Ela está verdinha, ó. Olha a minha sombra aqui, ó. Tá? Então, ela está muito linda, muito linda. Olha o tamanho dessa folha. Está maior do que o meu braço, gente. Olhem. Aqui. Cadê, gente? Está aqui, ó. Olhem. Está aqui no meu braço, ó. Aqui no meu braço. Vou levar a mão lá. Aqui, ó. Ó. Maior do que o meu braço, ó. Olha ali, ó. Olha o meu braço aqui, ó. Olha aqui. Está vendo, gente? Passou aqui do meu braço. Então, é para mostrar para vocês o quanto que está linda esse cacto samambalho aqui. É muito lindo, muito lindo. Aí tem esse aqui que é o cacto cianinha, gente. Olhem aqui. Para vocês verem como que eu estou... Que eu tenho planta, planta, planta. Olhem. Esse aqui é o cacto cianinha. O meu sonho é ver a flor desse cacto. Porque eu já vi, eu já vi no canal de uma colega aí, a flor desse cacto. Então, é o meu sonho ver a flor desse cacto. Vou arrudear aqui para vocês. Aqui está a minha palmeirinha rafis. Vou arrudear aqui para vocês. Aqui é um pé de abacate, olha. Incrível que está desse tamanho e ele ainda não me deu um abacate. Aí eu tenho mais esse outro aqui, ó. Esse outro cianinha aqui. E, às vezes, quando eu vou manusear esse, o que acontece? Ele solta pedaço e eu fico com dó de jogar fora. E eu pego, olhem, e coloco nos outros lugares, assim. Vou enfiando nos vasos. Aí o que acontece? Olha como é que está aqui, ó. Esse aqui é uma chaleira, gente. Uma chaleira. E aí eu coloquei aí. Tem mais epice aqui, ó. Linda. Linda, linda. Cheguei a escura, gente. Olha que linda que é. O tanto que elas gostam de sombra. Aqui ela está escondida debaixo do cacto cianinha. Maravilhosa aqui, ó. E ela é da peluda. Que quando eu for mudar esse cacto, eu tenho que tirar ela daqui e colocar no vaso pendente. Mas eu estou com dó de tirar ela daqui agora. Não vou tirar, ela está muito linda, muito linda. Olhem aqui. Ai, eu amo minhas bichinhas, minhas filhas. Olha aqui, essa begonha, gente. Begonha. Olhem essa begonha, gente. Que maravilha essa begonha. E ela está plantada dentro de um pedaço daqueles, daqueles, como é que fala, gente? Aquele estambou de óleo, né? Partiu no meio, ó. E olha, está cheio. Cheio. Desse lado aqui não dá de ver. Não dá de ver o vaso. Olhem que lindo que está. Está vendo, gente? E aqui, gente. Tem essa. Essa, essa que chama o cara de cavalo. Essa planta é esplendorosa de linda, gente. Olhem o brilho dela. O brilho. Muito linda, muito linda. Estou vindo aqui por trás para mostrar para vocês. Olhem o nome dela. O nome científico dela eu não sei. Nós só chamamos ela de cara de cavalo. Estou entrando agora para dentro da área, gente. Por isso vai ficar um pouco escuro. Mas só para mostrar para vocês, ó. Para vocês terem ideia. De quanto está linda. Essa planta. Aí tem esta aqui, a peperômia. Essa peperômia também. Eu mudei ela. Ela está se recuperando. Mas está ficando linda. Já está cobrindo o vaso. Olhem aqui. Que lindo que ela está. E aqui vocês podem perceber que está as duas, tá? Eu plantei as duas. Para economizar espaço. E meu esposo já falou aqui que não sabe aonde que eu vou colocar tanta planta. E aí eu estou colocando assim para ver se economiza espaço. Apesar de que a gente mora no sítio. Mas se ele não tivesse me parado, eu não sei até aonde que eu ia com tanta planta. Agora eu não estou dando conta de mexer porque eu dei problema na coluna. Então eu estou diminuindo os espaços. E colocando. Eu coloquei essa peperômia. Ah, a peperômia aqui. Olhem. Esta aqui que é a variegata. Junto com a verde, gente. E está ficando maravilhosa. Olha que lindo que está, ó. Olha a verde aqui. E olha aqui a peperômia variegata. Está muito linda. Olhem. Está adubadinha aí. Está ficando linda. Ela vai cobrir esse vaso. Viu, gente? Olha. E aqui, gente. Esqueci de falar para vocês dessa aqui, né? Que é a minha samambaia. A minha samambaia aí, ó. Olha a linda ela também. Esta outra aqui. Que eu esqueci o nome dela. Ela está com esses pingos nas folhas. Foi devido um veneno. Aqui é um inseticida que eu coloquei, né? Para não... Os insetos não vêm enroer ela. Aí ela está assim. E aqui, gente. A minha samambaia pequena. Que eu coloquei aqui. Mudei para cá agora. Está agora que elas estão se recuperando. Né? Olhem aqui. Está se recuperando, né, gente? Aí tem essa aqui também. Que eu mudei ela para cá agora. Ela está se recuperando. E tem aquela lá, ó, gente. Tem esta grande aqui. Está bonita, maravilhosa, esplendorosa também. Segundo o povo chama a samambaia chorona, né? Não sei porquê. Não sei se ela chora. Eu sei que ela está aqui. Olha o tamanho dessa samambaia, gente. Olha. Coloquei ela ali do lado do... Da capa ali do ventilador. Ficou boa. Ficou chique, maravilhosa. Gente, então é isso. Né? Tem mais esse cactuzinho aqui que eu coloquei aqui, ó. Mantei ele aqui. Coloquei aqui. Ele gostou. Está se desenvolvendo aí que é uma benção. E é isso aí, gente. Não esqueça de deixar o like, tá bom? Quero agradecer a todos vocês que assistem os meus vídeos. Tá? Continue aí assistindo meus vídeos. Comentando, compartilhando, tá? E aqui, ó, gente. Vou terminar com vocês aqui nessa... Nessa... Begonha, né? Nessa begonha aqui linda. Linda, linda, linda. Olha. Tá bom? Deus abençoe. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.